Quer fazer compras dentro ou fora do Brasil? O cartão Caixa Elomais pode ser uma ótima opção, mas antes é melhor você saber um pouco mais as características dele. Além de te dar a facilidade de ter um cartão internacional, o cartão Caixa Elomais ainda te dá 40 dias para você poder pagar a sua fatura. Com ele, você acumula mais pontos no programa Pontos Caixa. E esses pontos você pode trocar por passagens aéreas ou produtos na rede de parceiros da Caixa. Olha só, sinceramente, a anuidade deste cartão não é das mais baratas. Mas pode ficar tranquilo que a Caixa te oferece 50% de desconto na primeira cobrança dela. Outra coisa super legal que você pode ter com esse cartão é que você pode aproveitar as vantagens da bandeira Elo. Essas vantagens têm várias coisas, como por exemplo, você tem o Wi-Fi espalhado por todo o Brasil, você tem ofertas exclusivas dos parceiros e você tem assistência automóvel e residencial. E aí, descobriu se esse cartão tem a ver com você? Se ficou alguma dúvida, acesse foregon.com. Nós descomplicamos os bancos.